Segna, o GPS com a maior tela da América do Sul. Então, só para falar para vocês, eu vou perguntar para que serve isso, isso daqui a gente vai usar para tratar as vacas, cortar o pasto e já servir no coxo, bem no finalzinho do vídeo você vai poder ver ele sendo utilizado já aqui na propriedade. A gente estava fazendo esse laje do solo gigante e servindo para as vacas diretamente no coxo, uma maravilha, funciona muito bem e a gente vai estar mostrando bem no finalzinho para vocês. Então, fiquem aí com o vídeo, gente. Veja aí, deu trabalho para descarregar, tivemos que ir em um lugar, tivemos que ir no outro, não deu certo, mas a gente conseguiu, né? Tinha barro na estrada, leiteiro, tinha atolado, tínhamos tirado o leiteiro recém da estrada, mas a gente conseguiu. Aí, mandar um abraço, um salve para o Botinha, que foi o que fez o transporte, o seu primo, Paulo César, que acabaram cedendo para nós aí o pedaço de lavoura deles para nós encostar e tirar esse vagão de cima da prancha, beleza? Então, gente, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei no vídeo, compartilha com todo mundo e fica ligado que nos próximos vídeos aí a gente vai ter vídeo do sorgo gigante, a silagem completa do sorgo gigante, ainda está fazendo a silagem. Nos próximos vídeos aí vai estar soltando aí para vocês verem então, beleza? Então, fiquem com o vídeo e até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade. Fui! Fiquem com o vídeo e até o próximo vídeo. Fiquem com o vídeo e até o próximo vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo e até o próximo vídeo. Fiquem com o 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 vídeo e até o próximo vídeo. Fiquem com o 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 vídeo. O camarão embaixo vai puxar pra baixo aqui, ó. Ô, oi, 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 você põe as pedras ali pra cima. Vamos lá, vai. Olha só, eu tô aqui. É uma tábua aí. Vai! Cuidado que ela vai disparar. Vai que vem. Vai que vem. Tá. É uma tábua aí. Eu tô aqui. Segna, GPS com tecnologia 100% Brasileira